Engana-se quem pensa que em termos de música, o Brasil é o país só do samba e da bossa nova. A música clássica brasileira existe desde o período colonial, quando era predominantemente sacra e ganhou grande impulso com a chegada da família real no país. Foi nesse período que José Maurício Nunes Garcia, um padre negro, se destacou nessa arte. E essa é apenas uma das histórias do Estação Livre de hoje, que vai te mostrar muito mais. Eu tenho tido essa coisa de querer realmente colocar a questão da representatividade do homem preto dentro da música clássica. A luteria é uma arte de construir e restaurar instrumentos musicais. A gente quer ocupar os espaços, todos os espaços, em sua plenitude, sabe? Ocupar salas de concertos. A história da música clássica no Brasil é muito embranquecida e oculta a contribuição dos afro-brasileiros. A Beat Brasilis Orchestra é uma orquestra de beatmakers que tem o intuito de sampliar maestros clássicos da música brasileira. E para falar sobre música de concerto e erudição, eu recebo aqui o maestro Fernando Matias e o cantor lírico Toró de Souza. Boa noite, obrigada por vocês terem vindo. Toró, já vamos começar elucidando? A gente fala música clássica, música erudita ou música de concerto. O que é certo? Todas as formas. Todas as formas valem. Música clássica, música erudita, música de concerto. Maneiras diferentes de se dizer, falar a mesma coisa. E, Fernando, você ficou muito conhecido recentemente, transformando as músicas do Chaves, tocando em orquestra, assim que eu falo, utilizando a orquestra Inovare, a qual você rege. E aí, isso trouxe um público diferente para o seu trabalho? Com certeza. O nosso objetivo, através da orquestra contemporânea Inovare, é trazer o público jovem para a música de concerto. Através de que forma? Se eu só oferecer Mozart, Handel, Bach, talvez eles não gostem de primeira. Então, eu tento trazer aquilo que é mais familiar para eles, através da cultura geek mesmo. Desenhos, filmes, séries. E aí, eles vão se interessando também pelos outros gêneros dentro da música de concerto. Então, isso tem trazido um público diverso para a gente. Que bacana. Então, vamos conhecer juntos agora um jovem que também se encantou? O Jean William pegou o gosto pela música em casa. Ele começou na igreja e fez parte de uma banda de rock. Quando começou a estudar canto lírico, aí ele ganhou o apoio da professora Júlia Guidi, que decidiu investir na formação desse jovem talento. Hoje, o Jean William é um renomado tenor, que, entre outras coisas, até cantou para o Papa Francisco, no Rio de Janeiro. A minha trajetória, ela é muito curiosa porque a música, ela sempre fez parte da minha vida por conta dos meus avós. Eu fui criado pelos meus avós maternos, meus pais, eles são divorciados. E meu avô é um autodidata em vários instrumentos musicais. Meu avô sempre gostou de música, sempre tocou violão, acordeão, piano, enfim, violino, tudo de ouvido. Meu avô, ele trabalhava como cortador de cana, numa usina de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Então, você imagina, você está lá debaixo do sol, você corta cana, você chega em casa cansado. E ele tinha sempre muitas câimbras, muito cansaço. Mas eu morei na casa dele durante 15 anos e não houve um dia que eu não vi o meu avô ficar sem tocar violão ou sem fazer música em casa. Eu gostava de ficar ali perto dele e aí cantava uma música, outra que eu reconhecia. E aí eu comecei a ir para a igreja com ele. ir na igreja católica, cantar nas missas e tal. Recordo com saudade teus encantos mercedita perfumada flor bonita me lembro que uma vez... Mas aí, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fui convidado para fazer um concurso de música na escola que eu estudava. E o prêmio desse concurso era uma bolsa de estudos. E aí, então, eu fiz o concurso, passei em todas as fases e ganhei o concurso e ganhei a bolsa de estudos. E é muito curiosa essa história porque quando eu cheguei na primeira aula, com a minha camiseta de roqueiro preta, de purple e tal, a professora olhou para mim e falou Ah, você canta o quê? Eu falei, eu canto rock. A senhora ensina o quê? Ela falou, eu sou professora de canto lírico. Aí eu falei, canto lírico? Canto lírico é aquele pavarote? E comecei, oh sole mio, oh sole... Inventando, obviamente, todas as palavras italianas, porque eu não falava, né? Ela falou, olha, tenho duas notícias para te dar. A primeira é que você é péssimo como imitador. Mas a segunda é que se você tomar aulas, você pode se tornar um grande canto lírico, porque essa é a sua voz, não é uma imitação. E aí, vendo TV, um dia um programa, eu vi um maestro na TV e ele tinha um projeto com jovens músicos. Através de uma amiga, a gente acabou fazendo contato com esse maestro e pedimos uma audição a ele. Cantei uma área do Handel, que chama-se Ombra Maifu, com o maestro, com todas as suas limitações. Esse maestro chama-se João Carlos Martins. Quando eu terminei de cantar, ele olhou para mim e falou assim, você vai fazer o que amanhã? Eu falei, amanhã eu tenho um casamento. Eu cantava em casamentos, né? Ele falou, não, amanhã você vai ser o solista da minha orquestra. E eu tomei um susto, falei, como assim? Ele é, amanhã você vai cantar para duas mil pessoas. E a partir dali, eu ingressei na minha vida profissional. Cantei em mais de 11 países, né? Nesses 13 anos de carreira. E os próximos projetos, eu tenho tido essa coisa de querer realmente colocar a questão da representatividade do homem preto dentro da música clássica. E mais do que isso, né? A gente também desmistificar, porque a música clássica, certamente, a gente tem essa visão eurocentrada, né? De Mozart, Beethoven. Mas, certamente, existem outras linguagens que são amplamente eruditas, tanto quanto esses compositores, que eu tenho buscado pesquisar e que, certamente, muito em breve, eu vou lançar algum projeto também. Estrelinha dormiu, apagou-se, acordou sereia. Que história linda essa do Jean. Toro, eu fiquei curiosa ali enquanto ele falava. Para ser cantor lírico, a pessoa já nasce com um determinado timbre de voz ou é possível treinar? O timbre da voz é determinado por uma constituição física da pessoa, né? Você nasce, você herda isso de alguma forma, mas o desenvolvimento vocal é treino. Tem pessoas que nascem com a voz pronta já. Não precisa de fazer técnica, fazer aula, muita aula. Mas é um treinamento, um exercício muscular como desenvolver o músculo. Você desenvolve o que a gente chama de projeção, de amplificação do som. A gente produz harmônicos com a voz que não são naturais da fala ou do canto popular. O canto lírico, você desenvolve esses harmônicos que vão até 2.500 hertz que fazem com que um cantor consiga cantar com uma orquestra e ser ouvido. Então, é treino. Treino. Para você foi treino ou você já nasceu com esse dom? Porque você abre a boca e já começa a falar e já encanta. É, graças a Deus, um dom que Deus me deu. Eu nasci com essa voz. Mas tem pessoas que nascem com voz que a gente chama de voz natural. É o meu caso, certo? Eu sou um abenço, mas a grande maioria das pessoas é treino, treino, treino mesmo. Precisa de treino. É treino. Fernando, o Jean falou ali que uma das missões dele é abrir um espaço para as pessoas negras dentro da música clássica. Sim. E o fato de eu não conhecer não significa que não existem. Como que é essa presença do negro hoje no Brasil na música clássica? É, é uma presença ainda pequena, mas eu vejo que existe já uma abertura muito grande. Eu costumo ir em algumas empresas que geralmente são patrocinadoras do nosso projeto de orquestra, em São Bernardo do Campo. E às vezes quando eu vou palestrar, falar com as pessoas, eu sempre pergunto para elas o que elas pensam sobre a minha pessoa dentro da música. Para elas tentarem adivinhar ali. Antes de você se apresentar. E elas sempre falam que eu sou pagodeiro, pagodeiro, sambista. Os estereótipos, né? E aí eu falo para elas, embora eu pareça o salgadinho do Catinguelê, eu sou maestro de orquestra. Então, por quê? O estereótipo de um maestro é o estereótipo, por exemplo, do maestro João Carlos Martins. O estereótipo de europeu, mais senhor, com uma idade mais avançada. Mas eu vejo hoje que na música de concerto nós temos uma abertura muito grande. E o público tem, por exemplo, me aceitado com facilidade, né? Porque o que importa é o resultado que você produz através da música, né? Onde a sua onda sonora, a sua intenção artística chega. Otoroi, quando a gente fala de música erudita como um sinônimo aí da música clássica, sempre pensando erudição em música clássica. Mas quando a gente fala em erudição, é possível também a gente pensar em MPB, em samba? Sim, obviamente. A erudição, o que eu chamo de clássico, né? É aquilo que não vai sair de moda, né? Que perpassa o tempo e continua aí. Mas se você me permite, eu queria só fazer uma observação da fala do Fernando, que foi uma satisfação muito grande chegar aqui e conhecer o Fernando. Bom, sou bem mais velho que ele, certo? E é o primeiro maestro negro que eu conheço. E eu estou muito feliz. Muito feliz de ver um maestro negro. Agora, voltando sobre se é possível ter a música, o que é clássico, mas também com música popular, tem um exemplo muito, muito, que eu falo que é muito claro. Por exemplo, Bossa Nova, você pega João Gilberto, o João Gilberto é um concertista. Quem não conhece, às vezes, música de câmera, está certo? E já ouviu o João Gilberto, ele não percebe que aquilo é música de câmera, de alto nível, que se faz como se faz um concerto de piano e voz, piano e instrumento. O João Gilberto é um músico clássico. Tem muita coisa na música popular brasileira que pode ser cantada com uma visão que eu chamo de semiclássica. E, aliás, tem um projeto que nós temos que é para buscar essa aproximação. Trazer a música clássica para a mais próxima. Mais próxima. Então, tem repertórios que se pode explorar. Então, eu diria o seguinte, a nossa função é desmistificar isso. Isso é uma coisa do ser humano. Você pode gostar de sambas, mas você pode ter sambas mais elaborados, sambas para se divertir. Dois tipos de coisas. Uma coisa é entretenimento e outra coisa é para o espírito. Então, assim, separar uma coisa da outra, sabe? Porque você pode ter sambas para dançar mesmo, mas tem sambas que é para o espírito. Tem samba que é só para a gente se aconchegar. Ah, exatamente. Então, são momentos. Vamos falar mais um pouquinho disso mais para frente, que agora eu quero mostrar para vocês uma orquestra um pouquinho diferente. Você já imaginou uma orquestra de beatmakers? Aliás, você sabe o que é um beatmaker? É o produtor musical responsável pelas bases e pelas batidas do rap. Pois a gente tem a orquestra Beat Brasilis, que reúne vários beatmakers e que se aproveita dessa lógica sinfônica nas suas apresentações. Não é exatamente música clássica, mas a referência está presente. A Beat Brasilis Orquestra é uma orquestra de beatmakers que tem o intuito de sampliar maestros clássicos da música brasileira, clássicos e contemporâneos. Nós começamos a usar uma pesquisa de orquestras e principalmente de temas de maestros brasileiros. Isso resultou na Beat Brasilis Orquestra baseada em temas de maestros brasileiros. É diferente de uma orquestra normal, mas a gente trouxe para o nosso mundo que é em cima de compasso. Então, isso daí veio agregar bastante. A nossa partitura é bem diferente. Nossa partitura é mais rítmica e de tempo, de quantidade de compassos que a gente vai tocar. São diversos beatmakers no palco e aí a gente precisava organizar isso de alguma forma. Então, criar essa metodologia com base nos loops, com base no ritmo, no tempo musical, foi a nossa maior dificuldade. É um desafio muito legal, eu diria, principalmente por ser a primeira orquestra de beatmakers no mundo. Mas é diferente, né? A gente fica ali fazendo movimento para demonstrar o andamento rítmico para os integrantes e explicando o próximo momento de cada um entrar. É um desafio. Um dos beatmakers toca violino. Então, a gente pegou o tema original clássico e sampliou ele. O que é sampliar? É pegar trecho dele, da música original, e dividir em pequenas partes para a gente tocar em nossas máquinas. sampliar é você aproveitar os trechos, os melhores trechos dentro da sua concepção e fazer aqueles pedaços de músicas. Vira outra coisa, você vai pegar aquele trecho da música e transformar em uma nova roupagem para fazer aquilo ficar do seu jeito. Com a MPC, eu toco a parte do baseline, do baixo, né? Eu sou DJ, né? Responsável pela parte dos scratchs, das colagens da orqueta, as introduções e finalizações das músicas, as transições. É quase, quase igual ser um maestro oficial. O que é isso? Com todo o respeito à profissão de maestro, o que a gente está fazendo aqui é uma grande homenagem aos maestros da música brasileira, clássicos e contemporâneos. São maestros que não tinham muito espaço na cultura brasileira, né? Muitos deles a gente só escutava músicas mais populares. Então a gente fez questão de relembrar esses maestros, maestros negros, como Dom Salvador, Erlon Chaves. Moacir Santos, Guerra Peixe, que nós usamos no tema do Retirada da Laguna, Rogério Duprá. Eu falaria do Henrique Alves de Mesquita, né? Conhecido como Beethoven brasileiro. Então a gente refazer o temos deles aqui no palco com uma nova roupagem é incrível para nós. Maestro Fernando, eu tenho uma pergunta que pode ser meio óbvia, mas eu acho que ela é necessária. O que, afinal de contas, é uma orquestra? Será que esse é o momento para a gente explicar? Sim, acho que sim. Uma orquestra, primeiro, essa palavra orquestra, ela vem lá da Grécia Antiga, onde tinha o palco daqueles anfiteatros abertos e a plateia. Então a orquestra ficava entre o palco e a plateia. Era um grupo de músicos que interagiam com as tragédias gregas ali na ocasião. Depois, quando o Império Romano começa a ressuscitar essa cultura grega, eles começam a trazer dessa cultura de volta. E com a evolução da música, as orquestras passam a se tornar grupos ainda maiores e a ocupar o palco todo. Hoje, você pode chamar de orquestra praticamente qualquer formação artística musical que se proponha ali em grupo a executar uma música, como a orquestra Beatmaker mesmo. nós temos orquestras de viola caipira, orquestra de sanfona, que o pessoal até apelida de orquestra sanfônica. Então nós temos vários tipos de formação orquestral. A gente vai continuar falando mais sobre isso depois do intervalo, só que antes de sair a gente vai deixar você com um trechinho do Chaves em Concert, o vídeo do maestro Fernando Matias que viralizou na internet. O que é isso? O que é isso? E isso que você acabou de ver foi o encerramento do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o maior evento de música de concerto da América Latina. Tradicionalmente, o fechamento é feito pela orquestra formada por bolsistas do Festival e da Academia da OZESP. Toró, eu tenho visto, tenho acompanhado algumas orquestras oferecendo bolsas para músicos e até mesmo para alguns cantores. O que tem acontecido? Isso é comum nesse meio da música? Ou a gente tem tido uma pouca procura e aí é necessário fazer uma oferta para trazer para perto dessas pessoas? A música clássica, ela, tradicionalmente, ela, historicamente, ela tem sempre os mecenas, essas pessoas que são amantes da arte que acabam financiando. É lógico que a presença do Estado é fundamental. tem vários projetos no Brasil onde você vê esse movimento da sociedade civil de criar orquestras e dar bolsas que servem em muitos lugares como um projeto de mudança social para muitos jovens. É preciso que o Estado participe mais, que veja isso como um elemento, mais um elemento transformador que melhora a vida, certo? Da juventude, certo? Do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista intelectual. Formar melhor as pessoas. Então, eu diria assim, a gente não está num bom momento, mas vamos olhar para frente. E a esperança, na verdade, é o que move, é o ideal desses projetos que atendem os jovens, né? E tendo muitos projetos, então não era de se esperar que a música clássica fosse mais do gosto popular, fosse mais conhecida? O Brasil, ele é um celeiro de grandes nomes da música de concerto, né? O próprio imperador, Dom Pedro II, ele era músico, pianista, até chegou a compor músicas, né? Uma curiosidade que eu não sabia. Sim, sim. Então, assim, nós temos muitos compositores, inclusive compositores negros também, Isso já desde aquela época do Brasil Império. Desde aquela época do Império, isso. O que o Toró falou sobre os projetos sociais, por exemplo, lá em São Bernardo do Campo, eu coordeno um projeto chamado Orquestra Mirim de São Bernardo do Campo, que vem com o objetivo de formar crianças. E para você ter uma ideia, tem crianças que vão descalças para as aulas, né? Então, assim, é bem social mesmo e é muito legal, porque você vê a transformação pouco a pouco que vai acontecendo com eles, né? Desde o fato deles pegarem o próprio instrumento, montarem aquele aparelho ali, guardar tudo certinho, tudo bonitinho, sem quebrar, sem destruir, né? Até o fato da comunicação verbal, do respeito com o professor, né? E os pais, a gente às vezes recebe mensagem dos pais também, eles falando como que é dentro de casa isso, né? Então, a música, ela, assim como Platão disse certa vez que uma sociedade precisa atender dois aspectos sociais, que um é a música e o outro é o esporte, né? Para que seja uma sociedade saudável, né? Então, a música, ela tem esse poder de agregar as pessoas, de sociabilizar as pessoas e de fazer a transformação cognitiva e social entre os seres ali, né? Então, é muito importante ter esses projetos em funcionamento, né? E para tocar tem que ter instrumento e o luthier é o profissional responsável pela construção, pelo design e pelo acabamento desses objetos que até parecem mágicos quando emitem o som. O nosso vídeo repórter Lucas Veloso, ele foi visitar o ateliê do Antônio Newton, que exerce o ofício com muito orgulho e muita paixão. A luthieria é uma arte de construir e restaurar instrumentos musicais. É o médico dos instrumentos. Cada luthier tem o seu, a sua estética de construção, o seu estilo, o seu jeito de construir. Tudo isso leva a digital do luthier quando ele faz o instrumento. Vai junto! Para ele sair um instrumento profissional, um instrumento que soa com as suas características profissional, ele tem o design de construção e também tem a parte de som, sonoramente. e que a fábrica muitas das vezes não leva isso com tanto refinamento tanto na construção e quanto na harmonização. O instrumento de fábrica é várias mãos fazendo, não é uma mão só. Um faz uma parte, o outro faz outra, a máquina faz uma boa parte. Então isso dá uma diferença de ter uma pessoa só fazendo tudo. Uma pessoa só fazendo toda a parte do instrumento, todo aquele sentimento. No princípio, eu comecei a estudar, na verdade, fiz um curso para construir violão, um curso rápido no Centro Cultural da Lapa. Mas esse curso perdurou três anos e oito meses. E daí, eu me criei isso no meu DNA e continuei estudando depois disso. e hoje, no meio do caminho, migrei para instrumento acústico, instrumento de corda, violino, saí da área de violão, bandolim, cavaquinhas, dessa área de instrumentos e migrei para o instrumento de arco. E hoje, trabalho praticamente só com violino, viola e violoncelo. Esse aqui foi o primeiro instrumento que eu construí na época para fazer o curso de loteria, que eu comecei fazendo o curso de loteria para construir violão, construir bandolim, construir cavaquim. E esse primeiro instrumento foi o que eu consegui vencer uma barreira por eu ter um déficit de atenção, tinha um pouco de dificuldade de concentração. O professor veio falar para mim que desisti do curso porque eu não tinha uma concentração tal para conseguir aprender essa arte. E eu fiquei muito triste, foi uma tristeza profunda, vim para a minha casa muito triste, mas naquela noite eu passei a noite construindo peça, peça e instrumento e consegui ir no curso até mais de três anos. mesmo com a dificuldade de saúde, você consegue com desejo, com bom desejo, com força, vencer a dificuldade e se realizar o sonho. Já passou na minha mão aqui de construção entre violino, viola e violoncelo por volta aí de um 100, 120 instrumentos construídos. Aí agora a restauração e a harmonização já perdi a conta. Nesses 22 anos foi muito isso mesmo. Posso dizer para vocês que sou uma pessoa realizada e já tenho bastante instrumento construído, bastante instrumento harmonizado, instrumento nos Estados Unidos, instrumento na Europa, agora tenho instrumento no Oriente Médio tocando. Para mim, eu sinto aqui como uma terapia, não como assim um trabalho. E quando a obra fica pronta, é como se fosse dizer assim, o filho nasceu. O filho nasceu que é só alegria, só festa. eu até almejava que todo mundo pudesse ser feliz, fazer o que gosta, porque como a gente faz o que gosta, faz que nem cansa. A gente vai para mais um intervalo, só que antes eu vou deixar você com um pouquinho do vozeirão do Toró de Souza. É canto de vitória Dele hai moren É canto Fergola lorio É defendeta o lambo Caramba! E o Festival de Inverno de Campos de Jordão também foi o cenário da criação da Fila Harmônica Afro-Brasileira. Sob a batuta do maestro Josué Polia, a Fila Afro possui um repertório com músicas arranjadas e orquestradas exclusivamente para ela, transitando entre o erudito, o étnico e até o folclórico. Eu estou aqui no estúdio Rockset, que eu tenho um projeto junto com de rock, um projeto de hip-hop sinfônico. Já está pronto, em breve já começarão os ensaios. Quem está fazendo a produção é Rockset Studio junto com a Som Livre. A Fila Afro, Fila Harmônica Afro-Brasileira, surgiu em 1998 após o Festival de Inverno de Campos de Jordão. Negros que estavam lá, afrodescendentes, que estavam em Campos de Jordão. A gente se reuniu e tivemos a ideia de montar. Um, dois, três, um, um, um. A Fila Afro, hoje, ela tem várias formações. Ela tem as formações camerísticas, que são a Fila Afro Pop Chamber, que é um grupo até 17, 18. Tem a Fila Afro Pop Orchestra, que já é um pouco maior, só que toca um repertório popular. Então toca R&B, toca pop, toca samba, toca músicas étnicas, folclóricas todas. E tem a formação sinfônica, que é bem maior, que toca esse repertório clássico. E aí toca Beethoven, toca o Bach, toca todo esse repertório, que é o repertório de salas de concertos. A orquestra, ela tem um repertório específico, onde a gente pesquisa os ritmos jongo, batuque, e transformar esses ritmos numa linguagem orquestral. O objetivo de misturar o hibridismo, que a gente chama de hibridismo, entre a música étnica, a música folclórica. Eu enxergo hoje como um avanço na música erudita, porque a música erudita, por um bom período de tempo aqui no Brasil, se executava com muitos compositores europeus e americanos. Eu senti várias vezes o preconceito. Uma vez nós tocamos na faculdade de medicina da USP. No outro dia foram lá e picharam assim, fora negros. Então o Brasil está com um problema grave. o que eu tenho de diferente das outras pessoas? Eu faço essa pergunta aqui. Nós, afro-brasileiros, somos cidadãos, sabe? A gente quer ocupar os espaços, todos os espaços, em sua plenitude, sabe? Ocupar salas de concertos, ocupar universidades. Isso é um direito de cidadania, de cidadão. Eu acho que todo mundo ganha, sabe? Não podemos ser um país ilhado, né? A música salva e além de salvar, valoriza. Valoriza a pessoa como ser humano, da dignidade. que é bom. Fernando, o maestro Polia falou ali de hibridismo, dele ver esse hibridismo da música clássica como um avanço. E eu fiquei pensando na música atual. O que mais move a música atualmente é o streaming. Como é que fica a música de orquestra nesse cenário? Sim. Eu acho que o melhor cenário para o streaming hoje é o que a Filarmônica de Berlim faz, por exemplo. Ela lidera hoje o mercado de streaming da música clássica. Ela tem um canal, não sei se o Toró já acessou, mas é um canal... Você assinou, então? É um canal fantástico, assim. Eles têm uma diversidade de repertório, de gêneros musicais lá dentro que não se resume só à música europeia. Pelo contrário, eles exploram músicas do mundo todo. Então eu acho que hoje as orquestras precisam se expor dessa forma. A orquestra que eu dirijo, por exemplo, ela conseguiu mais destaque através da internet do que das apresentações públicas mesmo, né? Embora as nossas apresentações públicas sempre estão ali com a casa cheia. Mas hoje o streaming ele é fundamental. Porque você anda com uma orquestra no seu bolso o tempo todo, né? E às vezes as pessoas não conseguem associar a orquestra com a realidade delas. Mas se você joga videogame, você tem orquestra lá. Se você assiste séries e filmes, tem orquestra. Desenhos, novelas, vinhetas e assim por diante. Então a orquestra, ela está mais presente na vida das pessoas do que elas podem imaginar. Toró, e para o canto lírico? Essa modernidade, na maneira como a gente ouve música, trouxe avanços ou trouxe atrasos? avanços, avanços gigantescos. É tecnologia, tecnologia, digitalização. Isso é muito importante porque isso é uma maneira de socializar o acesso à informação, informação de qualidade. mas é preciso de ter o o Estado como o indutor para esse fenômeno que nós precisamos de resolver, esse problema, não é um fenômeno, esse problema que a gente precisa de resolver de acesso à informação para todo mundo. Então o que eu imagino é o seguinte, se se estabelece um projeto de um projeto de 30 anos de introduzir música de qualidade nas periferias, acesso a instrumentos, os luthiers, instrumentos feitos em grande produção, ter acesso às pessoas, a questão da música, a classe da música erudita, porque ela sempre foi uma redoma de quem tinha acesso aos teatros, só a nobreza tinha acesso a isso. Come on, não precisa disso, qualquer pessoa aprende aquilo e aprende a gostar. Com a tecnologia é possível, a orquestra no bolso. Só um parênteses, eu venho de uma realidade de periferia, da minha casa para a boca de fumo mais próxima era 100 metros. tá? Então, a oportunidade que eu tive quando eu era pequeno, ainda com 12 anos, esse ano completa 20 anos de música, né? Foi o que mudou minha vida, determinou quem eu seria hoje. A oportunidade faz a diferença. com certeza, com certeza. E como eu já disse ali no comecinho do programa, compositores negros fazem parte da música de concerto brasileira desde os tempos coloniais. Com o destaque do padre José Maurício Nunes Garcia, que era o queridinho do Dom João VI. E essa presença negra sempre foi historicamente apagada. A história da música clássica no Brasil, ela é muito embranquecida e ela oculta a contribuição dos afro-brasileiros. Nós temos compositores negros registrados a partir do século XVIII. Eram majoritariamente homens. Inicialmente, era para alegrar os donos de fazendas, a elite. Como tudo era feito pela mão do negro escravizado, então, a música também passou por esse processo. O primeiro a ser reconhecido é o padre José Maurício Nunes Garcia, do século XVIII. Então, ele tem uma história, assim, de um dos mais brilhantes. chiquinha Gonzaga, que é a primeira mulher que aparece na história da música clássica. Temos Patápio Silva. Esses compositores, na maioria das vezes, eles foram ocultados. Nós sentimos também uma cultura do embranquecimento. Não havia uma valorização das pessoas negras por elas serem quem elas eram. Então, a regra comum era negar a sua origem. Carlos Gomes, assim como outras pessoas famosas, ele usava um bigode para tentar esconder os lábios grandes, característicos da nossa etnia. Pixinguinha e os oito batutas, eles receberam reconhecimento internacional. Mas não significa que era uma unanimidade. Havia resistências. Esse grupo negro vai representar o Brasil no exterior? Como assim? A música clássica tem uma aura de europeidade, de branquitude, mas não é bem assim. Então, é necessário um movimento de baixo para cima e que também você, lá em cima, tenha pessoas sensíveis e dispostas a auxiliar, porque a cultura é a alma de um povo. Nós vamos fazer uma pausa agora e depois do intervalo a gente vai mostrar que as orquestras não são privilégios somente dos grandes centros urbanos. Rapidinho, não sai daí. Firmesas total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente está com saúde aí, morando, muita prodigividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e a nós. O dia de hoje para amanhã só pertença a Deus, a vida é louça. Fala do Senhor, tudo, 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 tudo é fácil, como mais, fala amanhã, é verdade, 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 Estação Livre de volta, falando de música e recebendo aqui o cantor lírico Toró de Souza e o maestro Fernando Matias. Toró, Fernando, quero saber de vocês dois, música de concerto é para todo mundo? com certeza, né Toró? Absolutamente, tem música de concerto que agrada a todos os gostos, de A a Z. Com certeza. Então, para a gente acabar de vez com esse estigma de que música de concerto é coisa da elite e das grandes cidades, o nosso vídeo repórter, Rodney Suguita, foi até o Sertão Baiano, para mostrar que não existe só fila harmônica, como tem até disputa para saber qual que é a melhor. E aí a gente vai ao Morro do Chapéu para conhecer a Sociedade Filarmônica Minerva. Isso aqui é uma fila harmônica do Sertão. A fila harmônica, ela foi fundada no ano de 1916 pelo coronel Francisco de Asquilho, foi o primeiro coronel negro da Bahia. Ele comprou o título de coronel através da riqueza que adquiriu com extração de diamantes numa vila que tem aqui próximo, a Vila do Ventura. Na fila harmônica participa todo mundo, não só jovem, como idoso, criança. É, só o far. Maravilhinho assim. Olha o sim aqui, rapaz. Atualmente, a banda, que é o grupo principal, está com 45 componentes. A escola de música está com 33. Essa escola de música tem alunos no solfejo e alunos com instrumento aprendendo a poder ir para a banda. Então, tem quase 80 alunos ao todo. Aqui a gente toca tudo um pouco, mas nós tocamos mais assim dobrados, dobrados, marchas, valsas. A gente tenta pegar o repertório da filórmica tradicional e colocar para tocar. Aqui nós temos a Minerva e a Lira e tem uma rivalidade igual a time de futebol, Bahia e Vitória. Inclusive, são várias histórias. Tem uma mesmo que diz que a filórmica estava tocando em determinado local e aí a outra veio tocar também e aí começou a recha, né? Inclusive, nesse tempo, tinha músicos que não passavam aqui na frente da porta. da porta da filórmônica. Três, e... Até hoje, famílias se conversam, mas são separadas porque um é Lira e outra Minerva. Viva o sertão, com certeza. Temos vários casos de alunos que depois da aula de música transformou, né? Quando você se torna músico, você enxerga o mundo de forma diferente. Para mim, a filórmônica hoje é tudo. Para mim, é algo que me ajuda no meu dia a dia. É tipo um emprego para mim. Apesar que eu sou mecânico, trabalho mecânica, mas na filórmônica aqui, sou músico. Dá para a gente encontrar espaço nas adversidades, né? Nós temos jovens envolvidos em coisa errada, com esforço, né? Através da música, a gente consegue resgatar, né? A mensagem nossa aqui é, antes de tudo, o bem social. O lema maior quando a gente saiu apresentar é agradar o povo. A gente saiu na rua tocando, pode ser a música que o povo gostou, a missão está cumprida. Valeu! E é ao som da Orquestra Minerva que a gente vai encerrando o Estação Livre de hoje. Eu quero agradecer Maestro Fernando muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Toró, muito obrigada. É um prazer estar aqui, foi muito, muita satisfação e parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui. Prazer em conhecer você, meu maestro. Obrigado, obrigado Toró, prazer em conhecê-lo. E eu espero que o programa tenha ajudado a mostrar que todo mundo pode curtir qualquer tipo de música. basta conhecer informação, como foi dito aqui. Acompanhe as nossas redes sociais pra conhecer todo o nosso conteúdo. Semana que vem a gente volta e fica hoje com mais uma boa notícia. Eu participei de um evento ao qual a Bolsa participava, ao qual eles deram um pitch lá falando sobre como era trabalhar na Bolsa e tinha um dos líderes do núcleo lá de igualdade racial que falou sobre a Bolsa e sim que ele desceu, eu fui até ele e falei que tinha interesse em participar e em trabalhar na Bolsa e foi por intermédio dessa iniciativa, dessa participação que eles tiveram ali que eu entrei. Olá, hoje o nosso programa Ações Afirmativas nas Empresas está visitando uma empresa onde o sangue literalmente corre quentíssimo nas veias. Eu estou aqui na B3 que é o ambiente de compra e venda de ações das mais diversas empresas do Brasil e do mundo. Oliver, quais são os grupos de inclusão e diversidade que estão contemplados dentro do trabalho da B3? Vamos lá, temos o núcleo Black, o qual eu participo, que trata de raça e etnia, o núcleo de gerações, de gênero, LGBTQIA+, e o grupo de pessoas com deficiência. Quer dizer, todos estão devidamente sendo internalizados, todos estão sendo acolhidos e todos estão tendo um olhar para lá de especial aqui na B3? Perfeito, exatamente, é isso. E até para ajudar o trabalho dos núcleos, nós temos uma meta corporativa de diversidade e inclusão, onde o indicador é o aumento da representatividade de diversidade dentro das áreas. Durante toda a minha trajetória dentro da B3, eu participei dos núcleos de diversidade, na qual tem profissionais de diversos patamares, assim, no que diz respeito à carreira, que vai desde o estagiário até a superintendente ali, e o contato com esses profissionais com certeza me auxiliou no que diz respeito à referência, orientação, os próximos passos da minha carreira, como seguir, e eu acho que isso foi essencial para o meu desenvolvimento como profissional. Quais são as métricas? Quais são os números da B3 nessa agenda? Eu vou te dar uma ideia de evolução. Sim. Em 18, a nossa representatividade era de 10%. Partimos para 19, para 13%. Em 20, com a criação dos núcleos, um trabalho mais efetivo com relação à diversidade, fomos com 18%. E quanto será em 2030, quando chegamos ao final, os ODSs? Ah, deslumbramos o máximo, deslumbramos mais de 50%. Tem mais novidades por aí? Sim, temos mais novidades. No ano passado, nós começamos com um programa de mentoria para estágio, onde nós triplicamos a participação de estagiários negros na B3, melhorando a comunicação, participando de eventos. Esse ano, nós vamos fazer um programa de mentoria para mulheres, um recorte para mulheres negras. Para mulheres negras? Isso, e 50% das colaboradoras serão mulheres negras. Que maravilha, que notícia importantíssima e auspiciosa, hein? Auspiciosa. E temos mais um, a gente trabalha na base com os estagiários, trabalhando no desenvolvimento dos nossos colaboradores, mas também olhamos para os autos executivos. Iniciamos um programa de formação de conselheiros. Durante o meu processo de estágio, eu passei por algumas áreas dentro da minha superintendência, passei por juros reais, juros nominal, moeda e crossmarket. Durante esse período, eu tive uma mentoria, que era voltada especificamente para as pessoas negras, na qual eu aprendi muito a respeito ali de como me portar, de como era viver no mundo corporativo. Depois do estagiário foi efetivado na superintendência de dados e analytics. Eu, especificamente, trabalho na gerência de customer success. A minha cadeira é de business manager, gestão de negócios ali. Então, o meu papel ali, a gente meio que cuida dos indicadores da área, acompanha ali o desenvolvimento, está tudo de acordo. Quero que mais pessoas que pareçam comigo, que tenham minha origem, estejam aqui. E é que ela gosta de um provérbio africano que fala, se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir mais longe, vá em conjunto. Então, é isso que eu acredito. Eu quero que a B3 cada vez mais tenha profissionais negros. A você, caro telespectador, muito obrigado pela gentileza da presença e até o nosso próximo programa, Ações Afirmativas nas Empresas. Ações Afirmativas Ações Afirmativas Ações Afirmativas Ações Afirmativas Ações Afirmativas Ações Afirmativas